Que semana incrível para os fãs de Cyberpunk 2077, várias informações novas, tivemos novas gameplays, novos trailers, novo evento E hoje pessoal, pra coroar sexta-feira aqui, tivemos mais informações importantes sobre o game Um novo trailer gameplay que apareceu aqui do nada, que eu vou trazer pra vocês também Novas informações pra quem vai jogar no PC, a CD divulgou hoje uma nova tabela com as especificações recomendadas pro jogo Então tem muita coisa pra gente conversar aqui, fiquem atentos ao vídeo E quem puder pessoal, dá uma força pro canal com like, com gostei, eu agradeço bastante Se você tá assistindo o vídeo, tá curtindo aqui o conteúdo e não tá inscrito, se inscreve e você será muito bem-vindo Porque muito em breve, com o lançamento do jogo, nós teremos vários conteúdos de Cyberpunk 2077 por aqui Bom pessoal, falei pra vocês que hoje, nós tivemos um novo trailer gameplay E de fato, foi um trailer que foi lançado em parceria com a NVIDIA Na verdade, a NVIDIA lançou esse trailer no canal deles, em parceria com a CD Esse trailer pessoal, teve o grande foco de mostrar Night City, mostrar a cidade E claro, bastante da tecnologia usada no jogo, o que eles fizeram ali em parceria com a NVIDIA Da questão do Ray Tracing Mas nós temos aqui cenas inéditas da cidade de Night City E tudo, absolutamente tudo, o que nós podemos ver aqui está lindo demais Pessoal, sério, eu achei muito bonito E por esse vídeo que eles divulgaram, a gente consegue ver como que a cidade tá muito bonita e tá muito viva Com vários NPCs diferentes, NPCs que estão ali andando e tal Eu vi recentemente, muitas pessoas criticarem os últimos trailers, as últimas gameplays Dizendo que a cidade tá vazia, que não tinha NPC e tal E a gente sabe pessoal que Cyberpunk 2077 terá mais de mil NPCs com tarefas diárias Não é o total de NPC aqui, tá? A gente vai ter mais Só que são mais aí de mil NPCs que terão tarefas diárias ali que você vai ver Eles fazendo coisas, sei lá, andando, indo comprar alguma coisa Enfim, como era igual o The Witcher 3 quando você chegava numa vila que tinha um NPC que tava ali estendendo a roupa Outro NPC que tava no bar e tal É mais ou menos a mesma ideia Só que Cyberpunk serão mais de mil NPCs Então por esse vídeo a gente consegue ver que a cidade tá bem viva Vários NPCs andando E claro, a beleza de Night City Eu achei muito linda a cidade Vendo agora por esse lado aqui Foi um take, né? Foi ali um trailer mais voltado mesmo pra cidade Tá muito bonita Você vê vários aspectos diferentes Tanto na vertical como na horizontal As arquiteturas, as construções Tá tudo, pelo menos na minha opinião, muito bonito Eu gostei bastante Pessoal, de acordo com os desenvolvedores Eles deram também uma entrevista durante esse vídeo Pra quem quiser ver, tá lá no canal da NVIDIA É só você procurar Mas eles deram ali algumas entrevistas Falando como que tá sendo e foi, na verdade, o desenvolvimento nesse aspecto da cidade Eles comentaram que o grande objetivo era criar uma cidade que fosse viva durante o dia E também durante a noite, é claro E eles tentaram criar um ciclo de dia e noite muito realista Aquela transição que, de fato, te dá uma sensação muito realista Eles falaram que foi um grande desafio misturar as cores do dia a dia Cores do dia normal Que são mais cores acinzentadas Com as cores da noite Onde Night City é uma cidade que tem muitos e vários e vários neons espalhados pela cidade E eles falaram que essa transição de você ver o dia acinzentado, mais normal Passando pra noite com cores em neon e tal Será algo incrível Vai ser uma das coisas mais legais de você ver no game As luzes acendendo Fazendo, de fato, essa transição Então, eu, de fato, tô bem curioso pra ver como é que vai ser isso aqui dentro do game, né Essa transição do dia pra noite E eu acho que vai ser um dos pontos mais legais E eu falei pra vocês aqui no canal já várias vezes Que Night City é o grande protagonismo desse universo Porque é a cidade onde a gente vai passar ali todo o tempo Pra quem joga GTA, fala de Los Santos e tal Vice City Então vai ser mais ou menos a mesma pegada aqui com Night City Vocês verão que, de fato, é a cidade que vai roubar ali os grandes holofotes Também foi comentado que Night City é uma cidade gigante Verticalmente e também horizontalmente E que, pra isso, eles trabalharam demais pra entregar os melhores gráficos Em todas as áreas possíveis dentro de Night City E pelo trailer, pessoal, a gente consegue ver que, de fato, tá tudo muito bonito Falei pra vocês nesse vídeo E eu falei aqui já outras vezes no canal que A cidade vai ser muito mais vertical do que horizontal Porque é uma cidade repleta de vários e vários prédios Prédios esses que a gente vai poder entrar pra explorar Que terão níveis diferentes, andares diferentes Então, não é porque tem um prédio que você vai poder explorar menos Muito pelo contrário, pessoal A exploração aqui em Cyberpunk Por mais que o mapa, por exemplo, seja menor que o mapa de The Witcher A exploração, The Witcher 3, no caso A exploração vai ser bem maior Porque você vai poder entrar em vários e vários prédios Que terão ali vários andares diferentes E a gente vê que eles estão se preocupando em entregar isso Entregar os gráficos em todas as regiões Isso é interessante Porque tem muitos jogos de mundo aberto Que você vê ali que, por exemplo Tem uma área da cidade que é muito bonita Uma área que tá muito bem trabalhada E, de repente, você vai mais além E você vê uma casa toda feia Com texturas ruins Que você não consegue ver, de fato, uma textura ali Então, isso aqui é muito importante Legal que eles estão dando essa atenção, eu diria The Witcher 3, por exemplo, a gente viu que É um mapa muito menos repleto, né De vida do que Night City, por exemplo Por mais que seja maior Só que naquele mapa de The Witcher 3 Que é muito horizontal Você tem muitas matas Muitas florestas Então, ali não tem muito o que eles fazerem nesse sentido Só que o que tem pra fazer Eles fizeram bem feito Você vê Novigrad Que é a maior cidade ali de The Witcher 3 É muito bonita Você vai pra Skellig Todos os detalhes são bem feitos É tudo com muita atenção Então, eu acho que a gente pode esperar O mesmo nível de detalhe Também aqui em Cyberpunk 2077 Eles mostraram, é claro O uso do Ray Tracing Que também foi o foco aqui desse vídeo Que eles divulgaram E como ele será importante dentro do jogo Pessoal, assim Cyberpunk é uma cidade, né No caso aqui, esse universo Que tem muitas cores Tem vários neons Então o Ray Tracing vai ficar Absolutamente lindo A gente pode ver sim Nesse trailer já O uso do Ray Tracing Eles mostrando Até eles falam Durante as entrevistas De você poder ver o reflexo Certinho ali Da luz que tá batendo Do carro, etc Então eu acho que vai ser Uma tecnologia Que vai cair Muito bem Cyberpunk 2077 Talvez aí Um dos jogos Que mais vai utilizar O Ray Tracing De fato E você vê ali Ele em ação Lembrando, pessoal Consoles da nova geração Agora Como Playstation 5 E Xbox Series X Eles também terão Suporte ao Ray Tracing Porém Nós teremos uma atualização Que vai chegar no ano que vem Pra Cyberpunk De graça Vai pagar nada E você vai ter os gráficos melhorados Vai ter o uso do Ray Tracing Por enquanto O Ray Tracing mesmo Só no PC Tá bom? Então pra quem vai jogar no PC Pode já ligar o Ray Tracing E vai ter o uso Dessa tecnologia Que eu quero muito ver em ação Eu acho que vai ser Uma coisa fenomenal Mas No geral, pessoal Foi um novo trailer Da gameplay Porque Não é um trailer CGI É um trailer gameplay Mostrou trechos De gameplay, inclusive Eu gostei demais Achei que eles souberam Mostrar certinho A aplicação da tecnologia No trailer Pelo menos, pessoal É um novo trailer gameplay Foi alguma coisa Já deu aqui pra dar uma animada Na sexta-feira O jogo tá chegando Dia 10 de dezembro Quase aí Tá já saindo pra nós E falando sobre tecnologia Ray Tracing Temos aqui também Os pré-requisitos Do PC, pessoal A CD divulgou hoje Mais uma imagem Detalhando melhor Tudo isso Eles tinham divulgado Há cerca de umas Três semanas Um mês atrás A primeira imagem Sobre isso Mas agora nós temos Mais informações E assim, pessoal No geral Não tá pesado Pra você rodar ali Até o Ultra Ultra que eu falo aqui 1080p Não O Ultra 1080p já tá pesado Com uma 2080 ali Não Já tá de fato pesado Mas Tá bem tranquilo Pra você Conseguir rodar o jogo Recomendado mesmo Tá bem de boa Com uma 1060 de 6GB Uma placa bem antiga Você já consegue rodar o jogo Então Assim Não bem antiga Mas É uma placa antiga Então assim O game Não tá tão pesado Aparentemente Agora pra quem vai Querer buscar o Ray Tracing Aí o negócio Fica diferente Vai ter que pegar aqui Já Com uma RTX 2060 Com o i7 Horizon 3 Aí quem vai pro alto Ali já Uma 3070 Então pra quem quer Usar o Ray Tracing De fato Vai ter que fazer Um investimento Vai ter que fazer Um upgrade Mas Pra quem busca Pessoal 1080p Rodando no recomendado Tá leve Tá de boa Não tá pesado O mesmo jogo Com uma 1060 aqui Você vai rodar o game Tranquilamente Segundo a CD Então É muito bom né Pelo menos São informações De que você não vai Ter que gastar E se você não tem Um PC tão potente Um upgrade Muito grande Mas Um ponto importante Recomendado Colocar no seu SSD Então se você não tem Um SSD Compre SSD é o melhor Upgrade Que você pode fazer No seu PC Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham curtido Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Das informações Gostaram do trailer Seu PC vai dar conta De rodar ou não Comenta aí Que eu tô muito curioso Pra saber Vejo vocês no próximo vídeo Pessoal Um forte abraço Valeu Falou E se ya